Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera estamos aqui no GTA V Continuando aí galera a nossa série de GTA V Guerra de Gangues E galera, no vídeo passado aí mano, a gente foi fazer um ataque lá no sertão com esse helicóptero aqui galera, olha Mano, não deu muito certo porque os meus carinha que atira, eu só fico pilotando Então galera, eu tive que arrumar outro helicóptero, a gente vai ter que ir lá trocar já Vamos subir aqui ó, beleza Vamos lá, sobe, sobe, sobe Mano, eu vou chamar uns caras aqui, ó, tem um aqui embaixo, cadê ele? Ó, ele tá aqui ó, chega aí, chega aí Mas dá pra gente chamar aqui só, só três né, que cabem no helicóptero Eu acho que cabe mais mano, depois eu tenho que ver isso também galera Que eu acho que tem como colocar mais de três ali no helicóptero Tem outro aqui também ó Beleza, deixa eu ver se eu acho mais algum aqui Acho que tem um aqui perto ó Tem esse aqui Prontinho, chamei quatro galera, vamos lá então pro helicóptero Pra gente descer lá pro... Acho que fica os helicópteros lá embaixo, não é porto que fala Mano, acho que é porto, mas acho que não é porto não Porto acho que é pra barco Nossa, agora eu confundi tudo aqui A gente vai descer pro negócio lá galera Que fica os helicópteros, beleza? Vamos ver os carinhas se vai entrar aqui Mano, cadê os caras? Eu chamei quatro neguinhos ali, os caras não desceram Então vamos descer pra lá Pra pegar um outro helicóptero que eu arrumei Entra aí, entra aí Beleza, olha a favela galera Nossa mano, passar de helicóptero na favela é top demais Olha isso Vamos descer lá Aí ó, o lugar que fica os helicópteros é aqui embaixo Já estamos chegando aqui É galera, a gente tinha que fazer um ataque com ele, né? Aqui é onde fica barco Aqui galera, ó, já tá ali no jeito É que eu vou ter que pousar aqui Vou passar Nossa, tem dois helicópteros aqui Beleza, chegamos aqui Olha esse helicóptero galera Esse aqui tem como eu atirar Não vai ser só meus carinhas da gangue que vai atirar Tem a metralhadora aqui na frente Olha isso E tem um lança-míssel também, mano Nossa, esse aqui vai dar pra gente fazer uns ataques cabulosos Vamos entrar aqui Vamos embora, vamos embora Entra todo mundo Será que os caras vai conseguir entrar? Aí moleque, entrou todo mundo aqui galera Mano, a gente tem que fazer um ataque com ele, né? Pra fazer o teste Nossa mano, olha esse helicóptero Olha os míssel Olha isso galera Nossa mano, agora sim a gente vai fazer um ataque cabuloso Quer ver? Vamos caçar um território aqui pra gente fazer um ataque Com esse helicóptero novo Mano, eu queria uma área pequena Acho que esse território aqui dos balas, ó Level 2 GG então, galera Vamos embora pra lá Nossa senhora Ó mano, tem um míssel Ó, tem um canhão também Ó, tem um canhão Tem um míssel Eu acho que esse aqui tem como a gente mirar, né? E ele segue o inimigo E esses aqui não são os guiados, ó Nossa senhora, mano Olha os barulhão que vai dar ali Vamos embora galera Ataque pesado ali nos balas Com esse helicóptero novo Eu acho que a gente vai conseguir pegar esse território aqui rapidão Vamos embora, vamos embora Desce aqui, desce aqui Tem que fazer um rasante, né, mano? Nossa, olha a cor desse helicóptero, mano Tá esse verde brilhante aqui Cadê os balas? Cadê os balas? Ó, gente, o primeiro assalto ao banco que a gente fez Foi aqui Vamos embora galera Vamos começar esse ataque aqui rapidão A gente vai ter que parar bem em cima aqui do território Mano, os balas saíram da quebrada e vêm pra cá, ó Pra praia, mano Beleza, vamos fazer um médium ataque Que vai dar pra fazer de boa 92 a 56, galera Agora sim vai começar o ataque, mano Tinha um carro aqui, ó Vamos embora, vamos embora Atira, 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 atira aí Nossa, aqui não tem ninguém Tinha um carro ali Sumiu o carro Ah, agora sim, galera Nossa, mano Vai dar pra fazer um ataque bem pesado aqui Deixa eu fazer a volta aqui no helicóptero Toma Nossa, já acertou, já acertou Toma, toma Nossa, esse aqui vai dar pra gente Ganhar de boa Nossa, assim, mano Que que eu acertei ali Nossa, acertando o helicóptero Helicóptero não Um aviãozinho ali Cadê, 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 cadê Toma Alguma coisa ali na frente Aí, ó Explodiu, explodiu Os caras tão nascendo tudo aqui embaixo Nossa, já tá ficando a noite aqui Testando o helicóptero, galera Nossa, os balas não vai nem brotar aqui Onde que eles tão nascendo? Eles tão nascendo aqui perto Vou colocar aqui em primeira pessoa Nossa, aí sim, ó Mano, vai ter que ser rápido aqui Que tá ficando a noite Nossa, olha esse canhão, mano Nossa senhora, olha o canhão, galera Que isso, mano Olha esse canhão Nossa, esse canhão aqui é cabuloso demais O único que eu não sei onde que os balas tão nascendo aqui Acho que eles tão nascendo nessa casa Aqui em cima da casa aqui, ó Olha, mano, onde que os caras tão nascendo Os caras tão nascendo aqui nessa casa Parece que eles tão nascendo dentro da casa Vamos ver, vamos dar a volta ali na frente Que tem uns caras aqui em cima Agora eu vou pôr os mísseis aqui, ó Que a gente atirou nos caras Aí, aí Explodiu, explodiu, explodiu Nossa, mano Eu tô vendo que eu vou ter que descer aqui desse helicóptero Nossa, tá osso de matar os caras aqui Toma, toma, toma Explodiu geral, explodiu geral ali já Toma, toma Nossa, mano, matando geral aqui Beleza Parece que ele trocou o ponto dos caras Onde que eles tão nascendo Cadê? Toma, toma, toma Vamos explodir, vamos explodir Olha isso, galera Mano, esse helicóptero aqui é cabuloso demais Dá a volta, dá a volta, dá a volta O ruim que tá à noite Não tá dando pra ver direito Olha isso, mano Dá pra fazer um ataque muito pesado aqui Vai segurando esse helicóptero novo da gangue Depois, galera, eu vou ter que fazer um teste, mano Eu não sei se tem como pra colocar esses helicópteros aqui Pra gangue toda Nossa, mano, olha meus carinha aqui Será que é meus carinha? Ah, não, é meus carinha ali Nossa senhora Isso, mano Dá pra fazer uma destruição insana Vamos fazer a volta Vamos fazer a volta aqui Toma Deixa eu dar a volta lá na frente Aí, galera 74, uma na 23 Estamos ganhando aqui de boa Só que dá pra explodir geral mesmo Ó, agora os caras vão nascer lá na rua de cima Vamos embora pra lá Eu tinha que ter feito esse ataque de dia Bem que ficou a noite aqui muito depressa Nossa, que... Ai, ai Nossa senhora Achei que eu tinha batido ali Toma, toma, toma 22, galera 74 a 22 Vamos pegar esse território aqui dos balas Ataque só de helicóptero aqui Deixa eu subir, deixa eu subir Agora toma Nossa senhora Só mais dois Nossa, olha isso, galera 74 a 9 Estamos pegando o território aqui Nossa, dá pra pegar muito de boa o território Vamos embora, galera Vamos pegar o território Falta só mais seis Vamos explodir Pegamos, pegamos É nosso, é nosso Olha isso, galera Que regaço que a gente fez aqui nos balas Agora sim eu gostei do helicóptero Alguns de vocês me pediram pra pegar esse aqui Meus carinha pulando aqui de paraquedas Nossa, agora eu vou colar a polícia aqui Mano, acho que eu nem vou descer Eu vou já voltar lá pra favela Primeiro eu só vou pra esse território aqui Pra deixar ele no level 10, né Vamos ver, vamos ver Beleza Colocamos ele aqui no level 10 É 150 mil, mano Pra colocar um território no level 10 Beleza, galera Vamos no território aqui já, então Ó, vamos embora Fizemos o teste aí, galera Deu pra ter uma noção da força aqui desse helicóptero Agora sim, mano Vai dar pra gente pegar uns territórios aí Bem mais fácil mesmo Com o helicóptero já tava bom Agora com esse aqui Mano, dá pra sair explodindo tudo, ó Tem o canhão Esses mísseis aqui, ó Que eles são teleguiados E esses aqui também, ó Nossa, mano Dá pra explodir todo mundo agora Eu vou aterrissar esse helicóptero lá na favela Vamos pra lá Bem que eu queria ter feito esse ataque de dia Ficou a noite aqui muito depressa Vamos voltar lá pra favela E esse aqui é bem mais fácil Atirar em primeira pessoa Aqui ele tem essas miras aqui, ó É bem mais fácil pra atirar Do que em terceira Nossa, mano É meio lento Ele não é tão rápido assim igual o outro Então vamos diminuir aqui Colocar ele mais de ponta mesmo pra acelerar Ó, a favela lá na frente Vamos aterrissar aqui E galera, depois, mano Eu tô querendo dar uma mexida nas bocas Já tem um tempão aí que eu não mexo nelas Depois eu tenho que ver aí como que tá Eu quero voltar a trabalhar nas bocas Eu quero conquistar um level bem alto aí De lucro nessas bocas Vamos ver se no próximo vídeo eu faço Só mexendo aí nessas bocas Ultimamente eu tô fazendo só ataque Deixei as bocas de lado aí Deixa eu aterrissar esse helicóptero Aqui no campo Prontinho, galera Aterrissamos aqui Olha o helicóptero novo, hein Esse aqui é top mesmo Nossa, dá pra matar muita gente de uma vez com esses canhão Então, galera, vamos ver aí, mano No próximo vídeo eu tô querendo voltar a mexer nas bocas Beleza? E galera, o vídeo vai ficando por aqui Deixa um like aí se você gostou Se inscreva no canal se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou e fui!